Aqui tem, aqui tem armazém dos presentes, aqui tem a loja ideal pra você comprar decoração pra sua casa, pra você comprar presentes pra quem você gosta. Dia das Mães já tá logo aí, gente, quando você vê, ó, voou o tempo, passou, e você não compra o presente da sua mãe. Aqui é o lugar ideal pra você comprar, porque tem muita coisa linda, gente. As peças de decoração são muito diferentes, você não encontra em lugar nenhum, são peças exclusivas, que eles trazem de vários fornecedores diferentes pra te satisfazer, porque tem muita coisa linda mesmo e tem pra todos os gostos. Tem também essa parte aqui que eu acho incrível, que tem bastante coisa miudinha, mas muito linda, né? Que você coloca, você olha assim, a peça não dá nada, você coloca na sua casa, faz toda a diferença na decoração. Pra você presentear também, tem muita coisa de bom gosto, né? A gente fala, a Leila costuma falar sempre que presente é carinho, aqui você encontra muito carinho em todas as coisas. Tem os porta-retratos, tem coisas lindíssimas e o melhor de tudo, gente, sabe que é legal sempre falar daqui? Que você encontra tudo isso com preços imperdíveis, porque os preços são assim, incríveis mesmo, são todos muito bons. Você tem que vir pra cá pra conferir, que você vai ver o que eu tô falando, que não é mentira. Tem muita coisa legal com preço imbatível. Então não perde tempo, vem conferir, vem conhecer a loja, pra você que já conhece, vem ver, porque toda semana tem novidade aqui na loja, viu? As novidades chegam, ó, rapidinho, o pessoal já vem comprar, porque tem muita coisa linda, viu? O telefone daqui é 2382-3638 e o endereço, Praça Wilson Ramos, número 12, é Esquina com a Salgado Filho, número 1783. Então não perde tempo e vem pra cá, porque aqui tem armazéns dos presentes. Então não perde tempo e vem pra cá, porque aqui tem armazéns dos presentes.